Música Tem uma gatinha aqui do meu lado, literalmente, hein? Já mandaram eu fazer miau, mas eu não consegui Pra ele você faz que eu seja Não, eu não consigo Ô, Nath, você adora carnaval, né? Você sempre vem Gosto, gosto muito de carnaval Muito, 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 desde criança Agora, sair ali desfilando de biquininho Não combina com você? Não Quem sabe ali na bateria? Não, tocando bateria sim ou comissão de frente Aí eu desfilaria Mas fora isso, não Tudo bem ela desfilar ali tocando bateria Por você ou ciumento? Não, a gatinha vira tigresa Ele quer que eu vá de biquinão, mas não Nath? Ele eu iria ali andar de biquinão, mas não Tem corpo pra isso, né? Não, pode Não, não Quase que eu vou convite Não, não Ele vai no lugar Não, eu vou ficar aqui aplaudindo muito Me conta se namoro, como é que tá, hein? Estou super apaixonado Fala que tá bom Espontânea Vocês ouviram, né? Faz espontânea Fala que tá bom Tá bom Então tem gente que vai curtir o carnaval apaixonado aqui do meu lado Vamos curtir Vamos, vamos Vamos, vamos